Começa. Boa tarde, governador Rodrigo Hollenberg. Mais uma família que o senhor passou e pediu voto, da qual confiou no senhor. Essa casa é desde 2012. E o senhor simplesmente, com a dona Bruna, fez esse estrago. Essa senhora não tinha nem pra onde ir e não tem nem o que comer. Muito obrigada pro senhor. O senhor tá de parabéns. Muito obrigado. O senhor, ó, nota 10. Tu é o melhor governador do Brasil, do mundo. Tá entendendo? Porque você não gosta de pobre, não. Você gosta de rico, mas você vai voltar pra pedir voto. Juarez, você, Juarez, deputado da cidade, cadê você, Juarez? Por que você não tá aqui junto com o povo? Você passou aqui e pediu voto da mesma forma, Juarez. Cadê você? Você não tem dó desses pais de família que tão aqui a mercê? Que vocês não esperaram nem sequer uma decisão, um eliminar da justiça. Que eles estão todos lá esperando o juiz assinar. Cês são um bando de covarde. Mas parabéns, Juarez. Muito obrigado. Vem, como é que ficou?